Descrição técnica do código de problema OBDI, mal funcionamento do solenoide de desligamento do motor o que isso significa, esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a veículos equipados com OBDI e que possuem um solenoide de desligamento, marcas de veículos podem incluir, mas não estão limitadas a, Lexus, Peugeot, Citroën, VW, Toyota, Audi, Dodge, Ram, Mercedes-Benz, GMC, Chevrolet, etc., quando seu veículo equipado com OBDI exibe um código P0215, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um mau funcionamento no solenoide de desligamento do motor, geralmente, o solenoide de desligamento do motor interfere no suprimento de combustível do motor em determinadas circunstâncias específicas, essas circunstâncias podem incluir, mas não se limitam a, colisão de veículo, capotagem do veículo, superaquecimento extremo do motor ou perda extrema da pressão do óleo no motor, sistema solenoide de desligamento do motor é utilizado com mais frequência em veículos a diesel, mas não exclusivamente, normalmente, o solenoide de desligamento do motor é posicionado no sistema de fornecimento de combustível, consiste em um solenoide controlado eletronicamente, que opera um atuador do tipo válvula, e algum método para redirecionar o combustível de volta ao tanque de armazenamento, quando o solenoide de desligamento do motor é ativado, o PCM utiliza entradas de vários sensores de posição do motor e da carroceria para determinar quando é necessário desligar o combustível, quando isso ocorre, o PCM fornece um sinal de tensão ao relé de corte do motor que o encaminha ao solenoide, e o solenoide é ativado, uma vez ativada, a válvula impede que o combustível chegue ao motor e o desvia para o tanque de armazenamento de combustível através de uma linha de retorno de baixa pressão especialmente projetada, o PCM monitora constantemente a resistência do circuito solenoide de desligamento do motor e as alterações resultantes na tensão, quando a chave de ignição está na posição ligada, Se o PCM detectar um nível de tensão do circuito solenoide de desligamento do motor que varia do que foi programado, um código P0215 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, poderá acender, em alguns veículos, vários ciclos de falha serão necessários para iluminação, 1000, gravidade e sintomas do código como as condições que contribuem para um código armazenado, Os sintomas de um código de falha do P0215 também podem resultar em uma condição sem partida, ele deve ser classificado como grave, os sintomas de um código de falha do P0215 podem incluir, frequentemente, não há sintomas quando um P0215 é armazenado, o motor não liga outros códigos do sistema de combustível, códigos de exaustão enxutos, causas deste código DTC As possíveis causas desse código podem incluir, solenoide de corte do motor com defeito Motor com defeito relé de desligamento Indicador de ângulo de inclinação com defeito, se equipado, circuito aberto ou encurto no sistema de corte do motor Unidade de envio de pressão de óleo com defeito O sensor de temperatura do motor com defeito O sensor de temperatura do motor com defeito O erro de programação de PCM ou PCM Procedimentos de diagnóstico e reparo Gostaria de ter acesso a um scanner de diagnóstico, a volt, omímetro digital, TVOM E uma fonte confiável de informações do veículo Antes de tentar diagnosticar um código P0215 Se houver códigos de pressão do óleo do motor ou de temperatura excessiva do motor Diagnostique e repare-os antes de resolver este Determinados veículos especiais, geralmente com foco em off-road Utilizam o indicador de ângulo de inclinação do veículo no sistema de desligamento do motor Se aplicável ao veículo em questão, retifique todos os códigos pertinentes antes de abordar o P0215 Também, os sistemas de desligamento do motor são muito diversos Muitos sinais de entrada diferentes são usados pelo PCM para determinar se o desligamento do motor é garantido Uma montadora pode usar o nível de pressão do óleo e outra pode usar o ângulo de inclinação do veículo Consulte a fonte de informações do veículo para obter as especificações do sistema de desligamento do motor em questão Conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo Recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro Faça um registro dessas informações, pois provavelmente será útil à medida que o diagnóstico prosseguir Agora, limpe os códigos e teste o veículo para ver se o código foi redefinido Se o código não for redefinido imediatamente, conduza o veículo normalmente até que o PCM entre no modo de prontidão Se isso acontecer, é provável que o problema seja intermitente ou possa ser atribuído a uma condição de colisão ou ângulo de inclinação do veículo que foi corrigida De qualquer forma, se o PCM entrar no modo de prontidão, não há mais nada a diagnosticar Se o código for redefinido antes que o PCM entre no modo de prontidão, um mau funcionamento persiste e terá que ser solucionado Use o DVOM para testar o solenoide de desligamento do motor seguindo as instruções abaixo Especificações localizadas na fonte de informações do veículo Coloque o DVOM na configuração de ONS para medir a continuidade e a resistência Desconecte o conector do solenoide de desligamento e conecte os cabos de teste do DVOM aos pinos conforme as instruções na fonte de informações do veículo Se o solenoide não cumprir as especificações do fabricante, ele deve ser substituído Se o solenoide de desligamento do motor estiver em conformidade com as especificações Use o DVOM para testar a voltagem e o aterramento no conector Se nenhum deles for encontrado, verifique a presença dos pinos correspondentes do conector PCM Se não houver sinais de tensão e terra nos pinos apropriados do conector PCM Suspeite de um erro de programação do PCM ou PCM com defeito Se algum deles for descoberto no conector PCM, mas estiver ausente no conector solenoide Suspeite de um relé com defeito ou de um circuito aberto Código pode ser suficiente para corrigir seu mau funcionamento O que você vai fazer descoberto é estar ótimo